Oi gente, hoje a gente está aqui, a gente não, eu né, porque a Fran resolveu não gravar comigo hoje, a gente, a gente não, eu estou aqui, vou fazer um, na verdade é uma receita de danoninho, seria com morango, com tanga de morango, mas a gente vai fazer com abacaxi porque a Fran gosta de abacaxi, e eu vou fazer para ela, porque eu sou muito fofo. Então tá, a gente vai precisar de um, uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, iogurte natural, sem sabor, um potinho de iogurte natural, e o tang, daí o tang fica, o sabor fica da preferência de vocês. Eu vou fazer de abacaxi, como eu já disse, por causa da Fran, que ela gosta. Dá para fazer com o de morango, que fica bem bonzinho mesmo, o danoninho. E, para botar por cima, a gente vai botar esse chocolate ralato, chocolate ralato. Tá, para fazer, a gente vai utilizar o liquidificador, a gente vai botar tudo no liquidificador, para bater, e depois botar na forminha, é bem simples de fazer, não tem segredo nenhum para fazer. É, meu amor, fala comigo. É, vida. Sabe, nem abrir o liquidificador, não é mesmo? Fica muito calor aqui, tu me deixou tudo fechado. Deixei fechado, porque tem que ter. E eu ainda estou tomando mate. Então tá, a gente vai misturar tudo aqui dentro. Não tem ordem, não tem problema nenhum, pode misturar tudo, pode ter tudo junto. Mas o bom seria botar o iogurte primeiro, porque aí depois eu estou misturando mais fácil. E aí? 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 Não é? A gente tá com uma eleva? Que esse barulho é porque a gente tá tomando alcané e testemunha nas... Nesse barulho é legal, eu não acho que... Nesse barulho é legal, eu não acho que acho que não é legal Rolando, alguém mesmo, é desculpa Não, não, não é? Não, 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 não. Cara, vai embora? Ahn? 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 Tudo é legal, cara, ahn? Tudo é legal, tá legal também? Aqui não tem um tempo para ele bater, é só ele bater até ficar bastante consistente ali, coisa de minutos ali, já está bem bom para botar na... Não pode ser. Do outro lado. Ah, às vezes dá contato, tira a mão e vê se não funciona. Ah, calma aí. Não está funcionando. Claro que está. Bota aí, João. É um beijo que não encaixou. Ah, não está funcionando. Eu peguei de jeito que estava lá e botei. Ah, tu quer? Eu botava assim para funcionar as coisas como? Não, não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. E é isso. A gente bate ele até ele pegar uma consistência legal. E agora é só botar na forminha. Levar na geladeira por... Forninha? O que é isso aqui? É um prato? É um prato. Tá, para mim não é um prato. Prato é esse aqui. Cadê o prato? Prato é o prato que comer. Esse aqui para mim não é o prato que comer. É prato. Tá. Leva para esse negócio aqui que tu deve ter na tua casa. E deixa por mais ou menos uns 40 minutos dentro da geladeira. 40 não, meia hora está bom, João. Ou dentro da conservadora pode botar também. Não, o bom é dentro da geladeira mesmo. Porque ele já fica bem consistente. Ele fica quase uma pasta já. Aí deixa na geladeira uns meia hora mais ou menos e ele já está bem bom. E quando chega a parte boa? E comer? É? É. Depois de 40 minutos. Não é meia hora? É, também. Pode ser. A hora é que ele fica bem gelado já está bom aqui mesmo. Quer botar no congelador para antecipar também não tem problema. Até dá para deixar ele congelar que ele fica tipo um sorvete. Fica bem bom também. Você contrariou agora? Não. Ah, falei. Chato. E aí para botar por cima pode botar granulado, pode botar qualquer coisa que tiver aí para dar um toquezinho mais bonitinho. E aí a gente vai botar bastante chocolate que a gente fez aqui. Não pode fazer a metade do negócio. E aí é só levar na geladeira. Não. 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 Não é ele. E aí. Agora você viu meu amor. É, amor? É, Beto. Precisava disso. Agora chegou a parte... Nossa, você já deu. Entendeu? Eu não quero tanto assim. Tá bom assim? Não, mais um pouquinho. Ah, não. Deu uma colherzinha. Deu, tá bom. Que bom. Tá bom mesmo. Eu não comi de morango, mas você tá bom? Não. E o abacate parece que ficou melhor mesmo. Ficou melhor, né? Cominou mais. Bem bom. Deu? Espera um pouquinho, gente. Tá bom? Tá bom. Então, beleza. E esse foi o nosso doce de abacaxi. Nosso primeiro vídeo de doce. Não. De culinárias. Culinárias. A gente pretende fazer mais pra vocês. Primeiro a gente precisa pegar cozinhar. Brincadeira. Ou não. Ou não. É o vento. E é isso. Se vocês gostaram, dê um joinha no vídeo. Se inscrevam ali embaixo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.